Notebook Gamer, mas afinal, compensa comprar notebook gamer pra jogar, pra trabalhar neste ano de 2021? Compensa comprar novo, compensa comprar usado? Qual a opinião de quem tem um notebook gamer? Bom pessoal, vamos falar então aí tudo sobre o tema, né? A gente sabe que os preços das coisas estão subindo e subindo demais Inclusive isso aconteceu com esse meu notebook gamer aqui Que não é nenhum notebook gamer novo Inclusive eu tô fazendo esse vídeo porque um dos inscritos aqui do canal Perguntou se eu ainda tinha esse notebook gamer, né? Que eu mostrei uma vez, eu fazendo um box, que era pra poder renderizar os vídeos do canal E eu precisava de uma máquina melhor E sim, ela está aqui comigo, né? E na época eu paguei nele R$4.000, né? R$4.009,95 Vamos colocar R$4.010 no Magazine Luiza E hoje, pessoal, isso na data de 27 de nove de 2017, né? Ou seja, ele já tá com três anos e meio, quase indo pro quarto ano, né? No mês nove deste ano vai dar quatro anos de uso E se você olhar hoje, pessoal, um notebook que eu paguei R$4.000 Hoje ele tá custando usado Vem aqui na OLX, ó A gente consegue ver que um Aspire VX15, que é um modelo desse Usado O pessoal tá cobrando ali R$4.100 Tem gente cobrando ali R$4.500 Pelo mesmo notebook O Aspire VX15 Então, eu tô usando ele há três anos e meio E ele tá valendo mais, hoje em dia, no mercado de usados, né? Repara ali É o mesmo notebook que aparece no seu vídeo aí, né? Tecladinho ali vermelhinho, que acende a luz, né? Como esse aqui Vamos acender aqui pra mostrar É... Apertei aqui, ó Acendeu, tá vendo? Igual tá ali na foto Então, é o mesmo computador, né? E você repare Que hoje ele tá custando mais caro Então, a questão é Valeu a pena pra você? Pra mim, valeu a pena, né? Eu comprei ele há três anos e meio O computador tá valendo mais caro E eu consigo Com essa máquina aqui Já tem quase quatro anos, né? Com o Core i7 de sétima geração Uma GeForce GTX 1050 Com aqui DDR4 É... Memória RAM DDR4 USB 3.1 Enfim, eu consigo fazer todas as minhas atividades Com este computador Seja, por exemplo Jogar jogos na Steam Como eu jogo aqui Eu jogo Jogos até meio pesadinhos aí Como Red Dead Redemption 2, né? Eu consigo jogar jogos Como Street Fighter V Consigo jogar jogos aí Como Battlefield V Agora tá desinstalado Mas eu tava jogando ele, né? O Pro Evolution Que eu jogo direto Enfim Ele me atende Consigo jogar bem Mesmo no ano de 2021 Com o computador É... De 2017, né? E também consigo fazer Todos os meus vídeos Para o YouTube Renderizar vídeos Coisa que eu faço todo dia Renderizo vídeos em Full HD A 60 frames por segundo Fps 60 frames Então pra mim valeu a pena A questão é, né? Você vai pagar R$4.500 No notebook usado Uma coisa é pra mim Comprir um novo E estou com ele até agora Outra coisa É você pagar R$4.500 No notebook usado, né? Aí eu já não sei Se vale tanto a pena Fora que Esses usados aqui Quando fizeram Esses notebooks Como o do meu Ele vinha só com o HD E esse notebook Com o HD Ele é muito ruim Você precisa Adaptar e gastar Mais um dinheiro Com um SSD M.2 Pra ele poder ficar Muito mais rápido, né? Então você vai ter que gastar Se o cara não colocou Aqui um SSD Você vai ter que colocar Que no caso Ele colocou, né? R$2.500 GB De SSD Mas... É... Mas aqui ainda é um i5 Ele é menos que o meu É um i7, sabe? Então você vai pagar Num... Parecido com o meu Com o i5 O meu é i7 R$4.500 Não seria melhor Você vir para o mercado De novos Que tá um absurdo também, né? E esse que é a questão A gente vai ver hoje O custo-benefício Notebooks como o meu Já sequer tem Mas tem aqui O custo-benefício É... Por eu já ter ele, né? Comprei lá atrás Mas quem vai comprar um usado Não seria melhor Comprar um novo Vai ter que ver, né? Por exemplo Um parecido aqui Sai R$5.099 Ele é parecido Igual não é porque Daquele modelo não tem mais Cliquei aqui Na verdade Engraçado Eu cliquei aqui No valor de R$5.099 Quando eu cliquei aqui Ele apareceu R$7.805 Então na verdade Não é R$5.000 Ele tá com anúncio De R$7.805 E você vai ter aqui Um i5 8 GB de RAM O meu tem 16 GB de RAM Posso expandir até 32 GB 128 GB de SSD O meu tem 252 GB de SSD Uma coisa que você pode Comprar aí, né? E melhorar ele Então olha que absurdo O preço dos MacBook Gamers Hoje em dia Eu não sei se tá valendo a pena Eu realmente acho Que não vale a pena Na época que eu comprei Compensava o custo-benefício Hoje em dia Não tá compensando Ah, mas é R$1.5 ainda, né? Tá certo que é uma geração melhor Mais superior Mas ainda assim Tá muito caro demais, sabe? Eu não recomendo comprar A não ser que você precisa Realmente do aparelho Vamos clicar nesse aqui R$8.000 Já tá o dobro do meu Tá certo que é mais novo Não tô falando nada disso Só tô falando que tá um absurdo Quem vai pagar R$8.000 no notebook? Tem que ter realmente muito dinheiro, né? Vamos ver a configuração AMD, Ryzen 7 16 GB O meu também tem 16 GB SSD mais HD Uma R$1.650 Enfim Não dá pra comparar, né? Esse é novo O meu é usado, né? Mas a questão é Se você tem um notebook gamer Como o meu E tá funcionando super bem Ele tá atendendo os seus jogos Ele tá renderizando os seus vídeos Não vale a pena comprar um novo Esse é o ponto Não vale a pena, né? O meu tá muito bem em cuidar Teve gente que teve problema aqui na tela Eu sei, né? Mas o meu fica praticamente parado Com o desktop, sabe? Então, tipo No meu caso Eu não troco, sabe? Eu não troco realmente Respondendo a pergunta do inscrito Pra mim não vale a pena Porém Se você não tem notebook gamer nenhum E você tem R$8.000 Pra comprar um bom E você precisa da mobilidade Um notebook gamer Porque você viaja Porque você precisa levar Seu trabalho E seus jogos com você Aí, né? Você vai ter que pagar R$8.000 Aí compensa Porque você vai usar, né? Mas se você não for usar Tudo isso Por exemplo Você não viaja Você usa praticamente 90% do tempo Como desktop Como eu uso aqui Compensa mais Você comprar um desktop, sabe? Porque você vai gastar caro também Não tá barato um desktop Mas você vai conseguir comprar Uma máquina melhor E vai caro Tá tudo caro realmente Hoje em dia Não tem nada barato Mas você vai ter uma coisa melhor Do que se notebook Tá aparecendo na sua tela aí Quanto ao usado Aí Não sei se tá valendo também Porque R$4.500 No computador Usado Como o meu Tá muito caro Tá muito caro Mas é Tem que pensar Realmente O preço hoje em dia Tudo subiu, né? Então tem que pensar O que eu quero dizer é isso, né? Eu sei que cada pessoa Tem a sua necessidade Mas eu não compraria Esse novo, sabe? Porque eu tenho um antigo aqui Que tá me atendendo super bem Caso não tivesse o antigo Eu iria pra uma máquina desktop Porque eu praticamente Não saio mais de casa Principalmente nessa pandemia aí Eu não preciso De ter um notebook, né? Eu preciso de ter uma máquina potente Pra renderizar vídeo E rodar jogo Iria pro desktop Só pagaria um valor Absurdo Como esse numa máquina Móvel, né? Num notebook Móvel Olha lá 7.539 Um outro aqui Nitro 5 É apenas um exemplo, né? Tá todos caro Não é só um nitro, não Até os de 5.499 Quando você clica aqui, ó Ah, esse aqui baixou mesmo 5.499 Ó, aqui já tá mais interessante, ó 1.5 8 GB 1 TB Enfim 128 GB de SSD Aqui tá um pouquinho mais barato Aqui já começa a compensar Tem que olhar as ofertas, ó Mas é assim, né? Cada um tem a sua real necessidade Veja a sua real necessidade Não tô aqui pra dar uma resposta final Tô apenas dizendo pra você refletir Né? Porque hoje em dia tá muito difícil Ganhar uma quantia absurda como essa De 5.499 E você comprar É um aparelho Seja novo Ou usado E sendo que você podia comprar uma coisa melhor Com esse dinheiro, né? Com o mesmo dinheiro É... Tem que se refletir Fazer muita pesquisa Tudo E é isso aí Mas infelizmente Os preços subiram muito, né pessoal? Por isso que eu não troco o meu Pra finalizar o vídeo Por isso que eu não troco o meu Respondendo a pergunta do inscrito Não troco Tô com ele aqui E por mim, meu amigo Enquanto estiver funcionando isso aqui Estiver dando pra jogar Estiver dando pra renderizar vídeo Eu vou usar ele Se for mais 3 anos Mais 4 anos E ele aguentar Eu vou usar Né? Quando não aguentar mais Vou partir pra uma máquina nova, né? Porque eu uso muito tempo Então eu acho que compensa Agora as pessoas Ficam trocando direto Não compensa É muito melhor você pegar um desktop Fazer seus upgrades E aí você tá trocando as peças, né? Direto Mas é... Vai gastar muito menos Do que você trocar um notebook inteiro, né? Porque não dá pra fazer muito upgrade Aqui o que dá pra fazer Eu fiz praticamente Colocar um SSD M.2 Dá pra expandir pra 32GB de RAM Que é o próximo upgrade que eu vou fazer Pra usar em mais uns 3, 4 anos, né? Mas também não dá pra fazer mais nada além disso, né? Não dá pra trocar processador Não dá pra trocar a placa de vídeo E tem seus limites De uma máquina notebook gamer Já o desktop gamer Ela é muito mais versátil Mas cada um vê sua real necessidade, né? E você que assiste esse vídeo O que você acha disso tudo? Qual a sua opinião Sobre os preços dos notebooks usados? Tá caro, né? Como o meu Tá muito caro E os notebook gamers novos? O que você acha? Deixa sua opinião aí embaixo Eu quero saber, né? E vamos aí continuar falando sobre produtos Porque como tá muito difícil ganhar o dinheiro A gente tem que ter sabedoria Economizar E quando for investir Investir de maneira inteligente Nunca emocional, pessoal Não compre seu notebook gamer De maneira emocional Compre apenas se você precisar realmente De maneira racional Seja pra trabalhar Seja pra se divertir E use ele muito tempo Não troque ele tão cedo Porque cada troca perde muito dinheiro Muito obrigado Obrigado